Abre o teto, porra! Abre o teto, porra! Vamos fazer o react aqui do homem, do coroa, do coroa, do velhinho, do velho Sacra. Idum, velho, cara, os caras estão... Esse Idum tá fazendo uma gastação com o velho Sacra. Quem não conhece o velho Sacra? O velho Sacra é Idum da La Fúria. E é empresário aqui de Salvador e tal. E ele é meio brabo, meio ranzinhos assim. Idum, porra, tá agoniando ele. E aí eu tava louco pra assistir, que já vai dar 24 horas já. E aí eu, não, eu falei, eu tenho que assistir isso aí logo. Eu tenho que assistir, eu tenho que passar isso aí. E lembrando que eu tenho que criar conteúdo pra cá, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade a esse vídeo aqui. Que eu li, eu vi até, acho que o quinto story, dando risada pra porra. Depois eu parei, falei, não, vou ver com a galera. Vou jogar lá no canal. Vamos lá. Vamos passar, vamos passar, vamos passar. Vamos passar, vamos passar. Aqui tem música de fundo, então, pra não dar direito aos autoridades. Então vamos passar, vamos passar, vamos passar. Vamos passar. Olha. E o Pet ainda vem na camisa, na, na, na sacola da Val, meu irmão. Danadinho. Danadinho. Calma, danadinho. Bom dia. Um presente. Não, o velho Sakura tá querendo dar risada. Olha a cara, olha a cara. Ele quer dar risada, pô. Peço meio desculpa. Ele quer, ele tá, ele tá se concentrando, tá se concentrando. Mas eu trouxe esse presente que você viu aqui, pra, pra, sei lá, esse vírgulo que eu te tenho. Não sei se eu, tá errado. Por quê? Tá errado. Por quê? Nossa, você tá filmando. Você tá dando presente. É, é porque eu sou blogueiro, aí eu queria mostrar dando presente, pra hypar. Pra não flopar o presente. Ai, meu Deus do céu. Também vim de terno. Um terno, pra gente falar. Você não trabalha comigo? Mas eu posso hoje fazer um freelancer. Eu não vou ficar tudo. Tá? Eu vou limpo. Eu não vou ficar tudo sujo. Tá, deixa assim mesmo. Posso entrar? Deixa eu abrir aqui. Isso aí, pra você. Ó, irmão. Velho Sacra. Ele, 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 ele tem cara de mau. Tem cara de, de brabo. Mas ele tem um coração do caramba, velho. O homem coroa, coroa gente boa pra porra. É, ele amoleceu. Viu o cachorrinho? Já amoleceu o coração do homem. Já amoleceu. Já foi. Eu tô de terno. A gente ir junto. Você não vai sair comigo? Oxi. Bom, você... Você tá trazendo presente. Já quer começar a discussão? Não. Então, tô todo suado, de terno. Mano, o que isso é? Isso aí. Como é isso? É isso aí, meu Deus. Como é que eu vou criar um cachorro, rapaz? Oxi, o Samara fica. É meu carinho pro senhor. E quem é aqui trabalhador é? Hã? Você não... Vai ser danadinho o nome dele. Dela. Você... Como que... Deixa ela aqui. É o novo mascote da... Deixa ela aqui. É o novo mascote da casa. Mas, vamos ao trabalho. Mas, o que é que tem? O que é que tem? A gente também... Tem Samara aqui. Samara fica. É o quê? O que é isso? Na cara de Samara. Na cara de Samara. O que é isso, mano? Diga aí. Pinte ainda pro primar. Presente. Vai botar aí no chão. Eu queria ficar de boa. Vai aí que eu te ligo. Oxi. Olha, vai mijar. Vai mijar. Sim, vocês cuidam. Porque ele vai ficar marcando território. Vai mijar. Foi o quê? Eu vou sentrando cachorro pra minha casa. Meu Deus. Parece um fanguru. Olha, pra ele se jogar, viu? Pelo amor de Deus. Pega esse cachorro e pula, viu? Pula. É, ele pula. Sigo aí, ó. Meu Deus. Meu Deus. Cara, eu tô gravando. Eu acho que vai ficar tão bonito. O bicho tá assustado. Tá assustado, velho. O senhor tem que fazer... O senhor tem que fazer essas coisas. Então, o senhor vai pra sua casa aí. Não, vai ficar aqui. Eu tô dando de... O que vai cuidar? Eu vim aqui pra almoçar agora. O senhor não vai deixar o cachorro aqui, não? Eu vim pra casa pra almoçar. Agora. Você traz o cachorro. Muito obrigado. Fui louvável. O senhor não vai mijar, não, pai. O cachorro não mija, não. O cachorro não mija, não. O cachorro vai se jogar. Meu Deus. Ele pula. É igual a Nina. Tem que dar carinho aí, velho. Aí é o senhor levando pra ele pro escritório aí. Aí é levando pra tudo que é lugar aí, pô. O cachorro é filho. É? Tá pensando em botar as danadinhas. É o que escolhe o nome. Não é fêmea. Donadinha ou magnatinha? Deixa ela aqui. Eu vou botar... A gente tem que levar ela lá pro escritório, hein? Vai ficar aqui. Você não vai levar pra lugar nenhum, né? Primeiro lugar. Você já veio assim com essa roupa. Eu tô de terno pra gente ir, rapaz. Olha aí. Olha o terno do homem. Eu tô com medo com você, ó. Tô com medo. Eu vou botar pro escritório hoje. Oi? Hoje eu vou com o senhor. Tá, então bora. Ah, eu trouxe aí, pô. Você fica com ele aí. Nossa, peraí. Como é que eu vou ficar com ela, pô? Eu comprei pro senhor. O cara não devolve, não. E eu não tenho como ficar também. Sim, Pereira, peraí. A opção é sua. Você me deu um presente. Massa. Mas eu vou deixar onde eu trabalho, pô. Deixa o cachorro aqui quando estiver. Você vai praticar no fundo. Deixa ele aqui em casa sozinha? Não, você leva. Sozinha? Não, você leva pro escritório, então. Claro. Você quer levar hoje pro escritório? Você... Ah, você tem que comprar ração, viu? Você tem que comprar agora ou vai depois? Eu vou comprar ração, mas não pode. Oxe, eu vou deixar com fome, então. Bota a comida, então. Presumo qualquer coisa assim que tiver aí. Eu sou um debilóide mesmo. Porra. Você pode um cachorro pra... Obrigado, a sua ração. Aí, eu deixei, né? É. Vai gostei, né? Vai ser danadinha. É? Você tá precisando de um cachorro. Esse tio mostrou muito... Só com o Samara aqui, entendeu? E aí, quer você... Quer me ensinar? Não, eu não quero ensinar, não. Mas eu tô falando que eu tava precisando disso aqui. Eu trouxe logo. Você que disse que eu tô precisando, né? Eu senti o clima aqui, velho. Nossa, o clima é de paz demais, meu amigo. Que paz? É paz demais. Você que precisa paz aqui. Eu não senti paz, não. Aqui tá precisando de um cachorro aqui. Aqui é muita paz, só louvor, meu amigo. É só graças a Deus. Você que entende, é engraçado. Eu tava em paz. Quando você chega, até pra você criar um clima de reconciliação. Isso é desagradável. Desagradável. Eu gosto de você, filho. Gosto de você demais, mas às vezes você é antipático, desagradável. E por que o senhor não me chamou? Tipo assim, eu tava tomando café aqui todos os dias, fechou? E por que eu não posso mais vir tomar o café aqui? Porque eu não quero. Você fez merda. Não gostei das coisas que você faz. Primeiro, você fez uma apostagem. Eu não dou nenhum luxo de seguir você. Samara me manda você dizendo que eu não queria que o pessoal tirasse foto comigo. Não fale isso. Mas é porque eu sei. Não sei por que nada. É porque eu sou blogueiro. Eu faço isso aí só pra raipar. Só pra... É porque não pode não ficar flopado. Deixa eu falar uma coisa pra você. Cadê ele? Eu tenho... Eu tenho... Tá aqui. Eu tenho seguidores aqui. Tá aqui. Já tá aqui na família já. Eu tenho seguidores. Eu tenho as pessoas. Você falou uma merda dessa? Desculpa. Você acerta? Desculpa. Mas... Deixa eu trabalhar. Pode fazer o seguinte. Você leva ela pra sua casa. Não, não tem como levar. Porque na minha casa não tem espaço. Só tem como ficar aqui. Tô falando, santo. Tô brincando, não. E aqui tem espaço? Mas deixa o cachorro aqui. Hã? Eu trouxe aí dentro aí. Deixa o cachorro aí, pô. Ele quer ficar aqui. Só tá sem ração e sem água. Tem que dar. Papai, você... Até de longe, você traz o cachorro aqui. Ou você é um imbecil mesmo. Ou seja, até pra dar um presente. Se esse cachorro fizer cocô aqui no sofá, você vai ver. Eu vou levar com sua cara. O que é que eu tenho a ver? O que é que eu tenho a ver com isso aí? É você, bom. Mas o que é que eu tenho a ver? O cachorro eu dou de presente. Presente é presente. Eu gostei dele, sim. Mas agora eu tô preparado pra assumir o cachorro. Tem um cara de jeito que você vai no escritório de esperança. Você quer ir lá? Você vai ver. Se eu der roupa... Se eu der roupa, não vai render aqui. O que, rapaz? Se eu der roupa, não vai render. Se você não der roupa, que papo de matéria. É pra não flopar o meu Instagram. É por isso aí que não dá. É, botando aí. Não foi de sentido. Tá assustado. Tá com medo do senhor. O senhor também tem o que falar, mas... Aí. 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 Aí, como a família gosta, sempre é assim, pô. Eu gostei. Aqui é igual... Aí, ó. Também dá pra fazer o cachorro, né? É porque aí é... Pode virar... Aí é pinche. Aí ele pode virar aquele outro arrasta. Maiorzinha. Dobber, irmão. Dobber, irmão. Ele pode virar. É mistura aí. Pinte com dober, irmão. Ele cresce com dober. Cresce. E você ainda traz um cachorro aqui. Mas aqui o condomínio pode, filho. Sim. Muito obrigado pelo seu conhecimento. Eu... Mas foi levar. Viu? Não, não tem como levar, não. Eu vou deixar aí. Eu vou deixar aí. Ó, peraí. Quer comer alguma coisa? Quer comer alguma coisa? Você acha que quer comer alguma coisa? Quer comer alguma coisa? Você quer comer alguma coisa? Rapaz, o que que dá pro cachorro, pai? Pode dar. Vai dar o que? Bom, é? Ai, p***, amendoim. Mas a passada aqui pro cachorro morrer. Tá sem ração. Tem que comprar, velho. Antes de você sair e ir pro escritório, você passa ali e compra uma ração ali. É, eu vou ver se tá vendo. E agora eu tenho raio meu pra caramba. Leva ela. E ela tá lá no escritório esperando. Quem? E ela. Vamos levar ele lá pro escritório. Leva ele pro escritório. Você vai lá pro lugar mesmo. Eu vou pro escritório. Eu tenho que levar pra deixar aqui. Então pegue. Então pegue. Então é isso, vai. Bora, bora. Vem. Lá pra eu tô sem acreditar ainda. Hoje qual é a pauta de hoje? Temos o que? Hoje é reunião com quem? Não importa isso sobre você. Hã? Você que tá pedindo. Boa. Segura um pouquinho. Bora. Tá pedindo 7 e 6. Essa aí é a cara da menina. Essa daí é aquela, aquela, a cantora dele, velho. Duda, sei lá, não sei. A cara dela. Ai, cara. Ai, meu Deus do céu, velho. Não, não, não. Muita resenha essa parada, velho. Que que eu mandei essa, meu irmão. Não aguento ser doido, não, velho. Qual é o que? Ela não é que eu botei no carro lá pra você escutar? A cantora. Que? Ela quer ver se... Se dá certo, ok? Não, mas ela só tem tempo pra aqui. Não, mas aqui é a escritora? Não. A cara, a cara da menina, a menina ficou toda sem graça, velho. Não marcou. E ainda tá aquela menina do GTA, né? Olha ela, do GTA, a cara. Aqui é cocota também. A cara de pânico, velho. Sacramento passa uma cara, porra, ele passa... Quem não conhece fica com medo da porra. Até quando você conhece, você fica com medo, mas... Né? Mas quem não conhece fica em pânico, velho. Na minha favela lá do coquerio. Você fala com a escritora? É, sim. Eu sou a grueira. Ela é a grueira. Ah! Eu quero alguém comigo. Canta um pouquinho, Duda. Só pra... Por favor. Como é que canta, velho? Como é? Canta aí, Duda. Olha aí. A cara de ver o saco, velho. Eu sou o nome. Não, porque é sério. E agora não... É, é... Cante a outra. A outra. A outra. A outra, por favor. A outra. Mas ela não vai poder falar. Vai, canta aí. A outra. Canta rava. Agora a menina canta demais A menina é sensacional Tá de parabéns Gostou? Não Não sei Não sei Sério? Sério Eu vou levar lá no escritório Então lá pra conversar com o senhor Pode ser? Como é que faz? Você tem que fazer um teste Mandar material pra eu escutar Pega aqui, pega aqui, pega aqui Eu levo lá, vou embora Vou levar Pra você não quer ver no escritório? Eu levo lá no escritório É Samara, Samara ali é Ô Samara 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 Segurei lá Segurei lá Segurei lá Segurei lá Eu que botei na fita Fale baixo comigo Mas eu que botei na fita de sainha Eu que botei na fita Eu que botei na fita de sainha Foi eu Eu tenho contato Eu tenho contato Eu tenho contato também Eu tenho contato também Eu só tô pedindo Pra o senhor ver a cantora aqui Eu nem sabia que a menina tava aí Eu não sei Mas foi tudo errado Cante mais aí pra ele ver Não pode Não pode Deixa ela cantar Se não vai descer do carro E aí? É uma música Uma música Ah, nova Se quiser vir pode vir Mas vem pra valer Não faça como você Ah não, velho Se é velho saco Eu tenho que pegar essa menina A menina tem um talento Não, a menina é foda Parada é essa, velho A voz Ela tá na tensa aí A voz dela é na tensa Você não entende nada Eu entendo de a rocha Chega aqui na o que? Que toca como? Lá maior Ela é o que? Na tensa Na tensa Cantando na tensa E Duda vai estar como? Cantando na tensa Cantando na tensa aí, Duda Se quiser vir pode vir Mas vem pra valer Não faça como os outros Que vão ver E aí? Parou? Tá bom, Duda? Tá bom Duda, deixa eu falar pra você Agora é hora É hora nem local De eu avaliar Você canta bem Mas eu não gostei do CD Não tô gostando da voz No momento agora Não tô gostando Não tô gostando Não é de você, né? Porque, bom Deve ser de estresse É você O senhor orou hoje Demais Escutou o padre Marcelo Rossi hoje Eu só levanto em paz, Duda Mas entenda Você tira a minha paz Você não escutou o rédito, né? Você traz a menina Você disse que veio me dar um presente Você leva a menina E fica com esse cocô Como é? Cocota Cocota Gugu Ela filma também Eu vou mostrar o meu talento Vou mostrar o talento dela Depois a gente marca logo Marca logo hoje, pô Hoje você tem Que reunião você tem hoje? Relógio da Lacoste Olha essa mara, velho Você me explicou daquela verdade Essa você não tá boa Gostou, né? Vente mais um pouco aí Se quiser vir, pode vir Mas vem pra valer Não faça como os outros Que me fez sofrer Tá bom, tá bom, tá bom Top, ó Gostou? Eu tô falando com ela, né? Com você E dê meu óculos E dê meu óculos Pô, pra que? Eu tô dentro do carro aqui Eu não vou sair, não Deixa eu dirijo, Caio Eu não vou sair do carro, não Eu tô aqui Você quer ver? Não, não tô falando isso, não Tô falando que eu não vou Você quer ver? Não É, tá certo É que eu levo o carro? Não Abre o teto, porra Abre o teto, porra É isso Por favor Me dê meu óculos Por favor Deixa eu te falar Iago do Vendê é seu filho É um pivete que eu escuto muito E por favor Você pode colocar isso aí? Desça do carro Pô, velho Eu tô falando sério Deixa do carro Se você falar mais uma besteira Eu vou botar debaixo de chuva pra fora Eu tô falando sério Pediu pra ela pro escritório Aliás, não Eu só vou sentar por causa do cachorrinho Vai, deixa eu dirigir Deixa eu dirigindo Deixa eu dirigindo, pô Porra, que vergonha que eu tô passando aqui, velho Deixa eu dirigir aí um pouco Não Hidrola, bota o cinto aí Deixa eu te falar Você... Ixi Ixi Relógio da Lacoste Você me explicou daquela vez lá Que você... Só você não tá boa Ah, voltou Voltou alguma coisa aí Vamos adiantar Vou ter que dar uma pausa Porque... Do direitos autorais Mas vamos lá Olha lá, ó Iago Donadinho Baixa lá Baixa as coisas lá Que as coisas tá rolando Tá rolando as coisas, ó Passou Passou Você não tem criatividade não, você Donadinho Iago é Donadinho Eu tô vendo porque tem que ser significativo o nome Não pode ser o que é o nome Outro nome de cidade do cachorro Imagina aí, Maceió Vem, Maceió For sério Pernambuco Você acha graça Você fala, né? Acho, não Mas Pernambuco Tudo estressa o senhor Até o nome do cachorro estressa o senhor Não estressa não Eu sou calmo Mas você tira a minha paz Você me deu o cachorro Dei Obviamente eu que tenho que batizar, né? Então eu vou dar o nome Pode ser Clotilde Sim Qual o nome? Clotilde? Ela nem escutou Clotilde é horrível O nome de cachorro continua É o nome de velho que já morreu Clotilde é o nome de velho que já morreu Deu? Onde é o escritório aqui, né? Porra É no senhor? Rapaz Um grama É esse cara pra porra Melhor prédio aqui do Nordeste Se você é grande, você está no meio Águia só voa com águia Águia só voa com águia Tubarão só vanda Tubarão Você não vê tubarão nadando com as águias Obviamente Se eu estou aqui Aí Pega, Clotilde Clotilde Se você me vê aqui nesse ambiente Óbvio É Eu tenho pessoas da mesma área que eu Quem foi que veio ter esse negócio de águia Não anda com águia Águia anda com águia Ou porquê isso? Primeiro Você vê águia andando Ou voando? Voando Então, você falou andando Mas o seu Pô, você não Aves da mesma plumagem Vão juntas O que é que quer dizer com isso? O quê? Você é produto do meio que você vive Meu querido Se você é águia Você tem que voar com águia Então se eu ando com o seu Eu sou o quê? Águia também? Não, mas você ainda não é igual a mim não Você não anda comigo não Eu aturo você Porque você é meu sobrinho Se não, não volta não Eu tento dar uma direção a você Só isso Só isso Então não sou águia Não Cadê meu telefone? Você está vendo o telefone tocando aí Você nem pega, né? Cadê? Parece que o cara Perdeu Ah, está aqui, ó Como é que o meu telefone foi para aí? Você é todo cruz O cara Aqui, ó Quer que atenda? E essa lupa aqui, velho? Estouro! Aqui é quando eu estouro Eu sempre dou esse grito aqui De blogueiro mesmo Desça do carro aí, por favor Para quê? Eu vou estacionar Não sabe estacionar com a gente dentro, não é? Desça do carro O que é que tem a ver? Pô, desça do carro, velho Desça do carro Desça do carro Rapaz, esse dom é perturbado Você é imbecil, rapaz Você está na cor Todo mundo calando você Deixa eu envergonhar, rapaz Depois eu trabalho Tudo para esquerda Segura, segura, segura Segura, segura, segura Segura, segura, porra Segura Vai bater o carro? Ah, tem sensor o carro? Não Tem sensor Porra? Quer passar por cima? Pode voar aqui Posta o direito A gente vai para o senhor, né? É importante o senhor Não é não Aqui, se a gente Nós estamos no senhor Você acha que a gente está Na barca do praia? É senhor ou senhor No prédio? Você acha que a gente está Na barca do praia? É senhor ou senhor? É o que você quiser, né? Não tem que ter parça Sem sacundum, velho Vai filmar Tá Vou filmar não 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 Eu não sei o que Não é da nem que eu falava O prazer é meu, né? Era para amarrar uma hora Que tem pessoas Não é bom Só acerta rápido assim Vai Então vamos entrar com o cachorro Olha que cara É do Giggs? Toma o riff? Isso é Isso é marrento, né? Não é do Giggs? Não é do Giggs Olha o que é você a peça aqui Tem que te ensinar Tô 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 E aí Derechos autorais Se doem demais velho Vai ter que ter paciência irmão Que parada é essa ó Já estressou em alguma coisa velho O que você vai fazer Você está sentado aí na mesa? Você está sentado na mesa? Espera aí O Iago Esse molho Esse molho já teve muito molho aí nesse escritório Você está sentado na mesa? Você está sentado na mesa? Você está sentado no todo? Não amigo, não Onde é que é para sentar? Na cadeira Você está sentado mesmo E aí Danilo Está com prato e ouro aí né Gostei de ser arrumação aqui O prato e ouro na corrida Espera aí, conta a boca Isso aqui é o que? O local de sentar aqui O local de sentar aqui Não Manda o que mandou aí velho O que mandou? É o que? Caramba É o cabelo de runta velho É o cabelo de runta velho Eu só mexo Ela também E mais Basta dela aí Tem sua foto aí? Falta você Falta sua música já? Não, vai no Youtube Não, vai no Youtube Não tem sua música não? Tem, não tem sua música Você está vendo que você não sabe nada? Não, porque tudo é, porque todas as músicas Mas seu nome mesmo? Duda Freita Duda? Preita É muito apertado Sim Não, vai no Youtube Não, pode até Não, vai no Youtube É muito verdade Eu não sei Se ela puxasse para o sertanejo Mas não sei Se ela puxasse para o sertanejo Mas ela tinha uma rocha Não gostei muito dela Mas é boa ela É muito bom Não sei Não sei Eu não sei Se ela puxasse para o sertanejo a casa com o sorriso e eu comecei cantando na igreja e aí o apreensivo e eu e você não tem nada a ver com a situação eu sei mas apreensivo tá ok o que o cheque ó o contrato porque é um sonho desde pequena sempre gostei muito e eu tenho vontade de trabalhar com ela vem de longe do interior eu fui criada pelo meu avô no interior aí há uns 11 anos atrás eu tive a oportunidade de morar com minha mãe aí eu vim porque eu não fui criada por ela né aí eu senti a saudade e tal eu vim morar com ela aí pra morar a vida das pessoas que eu amo por quê porque elas não é uma vida que eu gostaria que elas vivessem que são as duas pessoas que você não é uma vida meu avô e minha irmã qual é o nome dele é Carlos meu irmão Joyce e se você tivesse um avião com seu Carlos e sua irmã na igreja você sentava no meu avião um avião com essa queda de compressão as máscaras vão cair você colocaria a máscara em seu primeiro tem Carlos ou Joyce meu avô por quê eu acho que ela tem a mais capacidade de se virar porque ele já é de mais de idade tá certo ou tá errado não sei tem Carlos tem Carlos ou Joyce ah, voltou a sua vida coloque a máscara em você você no momento que sai do interior você vem aqui tá, tá, lá tá, tudo sim pra você chegar ao sim você tem que tomar de dar sim não e cada não cada tropeço seu é um degrau pra você chegar ao certo a vitória tá, entendeu? sempre você tem sua meta lá ajudar seu avô sua irmã massa você tá fazendo tudo você achando isso? esse garanço? acho que sim acho que sim não tem que falar sim, rapaz não, tentar não tem que dar o máximo não existe o máximo, irmão tem que dar o 100% sempre tá ligado tá ligado me abrir um carro e tá orgulho tirado no sonho é muita coisa pra mim agora é uma oportunidade é um cavalo selado abraço você tá aqui agora eu vou fazer uma pergunta vou fazer uma lição pra você cara eu quero que você componha amanhã dez músicas amanhã assim por quê? e gelou, gelou e gelou dez músicas a gente sofrece no desconforto isso aí pra você botar a pessoa do centro pra ficar trabalhando entendeu? então dez músicas amanhã a sua composição pode ser bonita, feia, enfim não se importe com a minha maneira eu só quero essa missão pra você entendeu? amanhã vai me trazer dez músicas porque a gente só cresce no desconforto a gente só cresce na boa agora você vai pra sua casa você acha que ela quer na cabeça eu quero dez músicas mas não quero música de compositor não sei ligar pra ela pedir a música ligar pra fuga não, ela é sua é um desafio seu pra você mesmo mostrar a sua capacidade que você tem e depois de amanhã quando você processar dez músicas eu lhe dizer porque eu fiz isso entendeu? gostei da sua voz mas você pode observar você vê aqueles programas na Rede Globo de cantores tem diversos artistas vou dar um exemplo Tiaguinho Tiaguinho ele foi altamente humilhado ali mas hoje é um dos maiores artistas do Brasil foi na dor que ele cresceu concorda comigo? sim na dor que ele cresceu o sol é pra todos mas a sombra é pra pouca esses poucos é o que ele faz é disciplinário constante quando o pessoal diz ela é foda desculpa a expressão ela canta pra caralho também não gosto disso o que pode parar você elogio a Duda é a melhor a Duda é isso e aquilo e crítica pô, você não canta nada vocês caem de cabeça pra baixo não se importe com a opinião de ninguém é duro mas não se importe elogio e crítica pode parar você se eu ficar Duda Duda você é isso você é aquilo você vai parar eu to batendo mesmo eu nem compor vai cair na zona isso é pra todos vocês entendeu? quando a pessoa vem isso é estratégia mesmo quando se eu quiser se eu quiser acabar com uma pessoa com algum adversário mesmo eu só posso elogiar boa Duda você ta massa seu cabelo ta massa ta massa você não vai querer renovar você vai ficar com o alto ego parado ao invés de querer se desafiar é por isso que eu queigo as pessoas que trabalham comigo eu falo eu prefiro trabalhar o cara que é disciplinado mas não tem talento é por que isso? porque as vezes o talentoso fica na zona de conforto mas disciplinado faz tudo pra alcançar segue as metas amanhã eu vou pedir se puder música pra você compor você vai fazer com você que você vai fazer tenha bonita um minuto inteiro traga se esforce se outras pessoas conseguem você não consegue não? contigo vamos lá quem é sua meta? quem é o artista que você modela ler? na minha área eu dou Ivete Ivete você já viu a história de Ivete? por ela não pense como ela viva como ela espírita como ela morder todos os espaços quem é que você modela é ela? eu na Santana não é Santana né? você sabe a vida de leitura? sim ponte 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 Viu? Dez músicas, eu não sei. Então dez músicas, eu confio em você. Mas não é eu confiar, é você confiar. É o que eu levo pra minha vida. É aqueles três A's, eu falo todos os dias. A, A, A. A de acreditar, se você não acreditar em você, não é dor. Não é a A, não é a sua mãe, seu pai, que vai acreditar. A de ação, você já está tendo ação. Chegou a dor, ele não me ouvindo. A ação, você teve ação, e lá pra minha porta agora, pra minha porta e minha cara, e A de atitude, ação, ação, você teve ação, eu vou botar um plano de ação, e A de atitude pra botar tudo em prática, o que eu estou falando aqui agora, ação, aí é você, primeiro tem que ter aquele A, né, acreditar, o A, se você não acreditar em você, se você acreditar que eu posso. Se você não acredita em você, se por exemplo, o Inves de São João não chegou, o senhor pode ter essa comparação, você não pode chegar, você não pode chegar, Léo Santana, chegou, Léo Santana é... Aquela, aquela onda de Ignarito, se você não acredita em você, porra, esqueci, 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 periferia, aquele cara é um exemplo, um exemplo mesmo a ser seguido. Lembrei, se você acredita na vitória, a vitória acreditará em você, e o nome do assunto é a bronca, Zé Mané. O resultado dele, entendeu? Siga, mas tem que acreditar, grave essa frase, acreditar e ação, ação constantemente, tomando a cara ou não faz parte das pernas que você vai ter na vida ou não, faz parte do aprendizado. É o que define o porte do fraco, entendeu? A missão está aí, quero dez músicas da manhã, viu? Valeu, meu querido, Deus abençoe, monte comigo, mas eu não posso fazer com você. Tem como você ficar com ele, hoje? Eu tenho a minha olhada aqui, tá, deixa lá, tá? Já é amor, já. Não sabe nem nada. Já é amor, Jair. A gente vai levar ele. Tranquilo. Venha, Neném. Nem late mais, nem fica de boa. Viu? Não é demais, velho. Calma, calma, Cotinho. Oi, irmão. Se bater as asas, voa, 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 pai. Calma, Cotinho. Calma, Cotinho, ele tá valendo. É valente, ó. Calma. Mas sacanagem dar um cachorro desse tamanho pra... É? Apartamento de velho sacro não é grande, é pequeno, porra. Poderia dar um número um, que é pequenininho, se ligou? Oxe, caraca. Caraca. Gostou? Gostou dela, isso aí. Se mordeu você, meu querido, eu gostei. Eu vou fazer isso pro pai, né? Isso. É a vozinha dela. Venha. Venha. Adoro. Eu sou de cá, só de boa, posturado e calmo. Observe. Eu sou de cá, só de boa, posturado e calmo. Eu sou de cá, só de boa, posturado e calmo também. Pronto. Nico. Ulalau. Acabou, acabou, acabou a resenha, acabou a resenha. Acabou a resenha, acabou a resenha, acabou a resenha. Obrigado? Deixa o like aí. Ajuda... Eu trouxe esses conteúdos assim do nada, as coisas, porque eu tenho que postar diariamente alguma coisa. A gente vai ter que criar alguma coisa. Deixa o like aí, comenta. Se você gostou, se você não gostou, se você não... Né? Mas maior onda. Tamo junto. Valeu. Ul. Obrigado. Tchau. Tchau.